Oi, gente! Tudo bem com você? Ei, você, você e eu aqui, ó, juntinhos! Gente, eu tinha que mostrar pra vocês a arte que eu acabei de fazer. O gato desceu, porque hoje, hoje eu acho que... Não posso falar que hoje foi o dia, assim, né? Aconteceram coisas que, de repente, a gente fala assim, por quê, não é? Mas a gente acorda aquele dia que fala, ah, vai acontecer coisas diferentes na sua vida. Por exemplo, desci pra ligar meu carro hoje de manhã. Não ligo com a chave, é aquele botãozinho, né? Liga assim pra... Cadê? Nada! Nada! Falei, gente, como é que pode? Né? Acabou o quê? É o quê? A bateria? Aí, tentei umas cinco vezes... Funcionou, funcionou. Tive sorte ainda de sair pela cidade, mas saí naquele esquema. Minha irmã descia do carro e eu ficava no carro pra não desligar o carro. Gente, o carro era zero. Zero, porque faz dois anos que nós compramos o carro, então é zero. Mas eu acho que a bateria... Pifou, né? Tanto que é a bateria. Então, o gato desceu lá com o carro de seguro pra tocar a bateria. Enquanto ele desceu, eu comecei, eu falei, vou ficar aqui pra fazer comidinha. Tá bom, aí eu vi que acabou a água. E não deu tempo do gato colocar o galão na meu pote d'água. Gente, o que aconteceu? Eu fui colocar. Eu separei, tirei um pouco numa caneca, porque senão fica muito pesado. Mesmo assim, na hora que eu fui entornar, escapou da minha mão o galão. Gente, minha sacada virou uma piscina. Ainda bem que eu tenho um negócio de água na sacada. Vou mostrar como é que ficou aqui a situação. Olha isso. Olha isso. Coloquei a cadeira pra cá. A minha mesa, que é de madeira aqui embaixo. Olha onde foi a água. Tem que ter uma poça de água aqui ainda. Peguei a faquinha, abri, toda bonitinha. Tem umas ferramentas do gato aqui na sacada. Olha o pedaço que ficou do galão. Então, gente, tinha que entornar ela aqui, ó. No meu bebedouro. Ainda bem que meu bebedouro fica onde? Fica na sacada. Mas olha a situação. Esse aqui é outro. Olha a situação que ficou o galão. Olha isso. Rachou o galão no meio. Olha, gente. Escorregou, bateu com tudo no chão. Olha isso. Olha. Minha... Aí, o que aconteceu? Foi água, bateu com o telabo. Olha aqui a situação. Olha isso. Agora. Aí. E o pior é que eu tô ruim da gripe, tô no meio da água. Tá, beleza. Então, agora eu estou colocando a casa em ordem, puxando a água e a licitação. Eu só tô esperando o gato vir lá de baixo. Falei, o que aconteceu desse dois minutos? Lá pra baixo da garagem você já fez arte, né? Não podia ter esperado eu pra virar o galão, não. Eu quis colocar o galão. Pra me aprender. Não vou mais colocar galão. Espero colocar ele e colocar galão. Gente, olha a arte. Gente, então é isso. Deixa eu acabar. De arrumar a arte que eu aprontei aqui. E eu falei, eu preciso mostrar pras meninas. Então, meninas, quando vocês acharem que vocês não podem com o negócio, não façam. Não façam. E olha a sua voz. Não teve vídeo essa semana. Porque eu estava totalmente sem voz. Meninas, totalmente. Meninos e meninos, né? Que meninos me acompanham. Eu estava totalmente sem voz. Aí fui no médico. Deu remédio. Eita, ano que está começando. É, coisa no dente. É, garganta. É, pelo amor de chegar. Não é? Então, eu estou com essa voz de taquara rachada. Né? Eu estou tomando meu remédio pra melhorar. Deixa eu pôr aqui a casa em ordem. Enquanto o gato não chega. Então, tá, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. Tchau. Sem arte. Chega.